Senhoras e senhores, você creia que ainda que a figueira não floresce, às vezes você não vê brotar nenhum raminho, né? Nenhuma semente brotar, e acho que tudo está perdido, mas Deus é o Deus do impossível, e no último momento, Ele faz brotar aquele raminho, a esperança que nós temos. O Senhor é a nossa esperança. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. 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 Senhor Espírito, és bem-vindo aqui Vem lutar e enxergar este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Vem, Senhor Jesus Vem, Senhor Jesus Não há nada igual Não há nada melhor Mas de si qual fará a esperança viva Da presença Vem, Senhor Jesus 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 Vem lutar e enxergar este lugar Vem, Senhor Jesus 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 E eu amo a tua presença E eu preciso de salão de nós Só de Deus provar A glória e bondade Vamos provar O quão real é tua presença Vamos provar A tua glória e bondade E eu preciso de salão de Deus Com o meu amor Com o meu Deus E eu preciso de salão Santo Espírito É bem-vinda Vem me voltar Em cheiro E eu preciso de salão Com o meu coração Sermos inundados Como agora Senhor Aleluia 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 Senhor Aleluia 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 Todo o que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és bem meu. Tu és soberano, sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo o que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te portas, te ouvindo também. E esse amor, e esse amor tão grande, é a minha imagem. Tu és tremendo. Tu és soberano, sobre a terra, sobre os céus, tu és amor. Eu sou soberano, sobre a terra, sobre os céus, tu és amor. Tudo o que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Eu sou soberano, sobre a terra, sobre os céus, tu és tremendo. Eu sou soberano, sobre a terra, sobre os céus, tu és amor. Eu sou soberano, sobre os céus, tu és amor. Eu sou soberano, sobre a terra, sobre os céus, tu és amor. Eu sou soberano, sobre os céus, tu és amor. Eu sou soberano, sobre os céus, tu és amor. Eu sou soberano, sobre os céus, tu és amor. Eu sou soberano, sobre os céus, tu és amor. E o meu coração, com desastres, a glória que vem Canta, de volta, com Deus, amém E este amor para mim, eleva-me, amava-me a Ti Tu és secreto